Strike a pose Regina Duarte na minha frente Tão diferente daquele visual da Viúva Porcina Ela faz uma linha assim Francesa, tô nem aí Paulistana Mas tem cara de gringa, sabe por quê? Não tem cara de pobre, Regina O cabelo, o dente é outro Que que é aquilo, gente? Ela não tem comida, não, gente Olha ali, ó A pobreza ali, ó Só falta jogar amendoim pra mim Olha que horror, gente Nojentinho Detesto o povo Meu nome tá na boca de pobre Ó, ó, ó Ó o sovaco peludo Ó que nojo, ó E a kitnet, gente, ó Deve ter 30 metros quadrados Tem uma televisão e uma privada Ai, que horror Esse é o homem de teatro e cinema, colega É aquele homem que tem assunto Eu agradeço as suas palavras E, ó, te parabenizo Você respeita e considera O artista que tá ao seu lado Claro que não Claro que sim Claro que não Seu entrevistado de hoje Eu não sou ninguém amanhã Eu preciso da sua palavra Ah, preciso do corpo também, viu? Deixa eu ver a roupa Sabe qual é o nome disso, gente cafona? Casual Chico Casual Chico Chico nunca é casual Ele vem certo, colega Gente, é um homem de cinema Tô conceituado É tipo o nosso John Mokovic do Brasil Cês não sabem o que é John Mokovic, né? Cês sabem o que é Brad Pitt Mel Gibson Sabe por quê? Cês assistem filme dublado Ela começou fazendo uma novela Que eu adorava Que gay sou eu O sobrenome Chico Julia Gunn, italiana Cê tem passaporte europeu? De jeito nenhum Sou daqui, meu Passo pelo vício Tiro, boto, sapato E mostrar que Artista também tem frieira e joanete Não é isso? E os veinhos da cadeira de roda Que tem que sair andando É, é um milagre, né? Cê tá tão voltando da escola Com um lanche na mochila, colega A gravação é uma espécie de escola, né? Deixa eu ver a... Ai, que mão grande, né, Nini? Depois eu vou ter sonho com você Para que eu fique impressionado Bate a foto, né, Nini? Ô, colega O Edson Celulare tá atrás, grisalho Só que a Cláudia Arraia Que tem tira de cabelo branco Joana, você é uma mulher Que tem história na TV E ensinou que Pretinho básico é chique Eu lembro de perpétua Olha, adorei sua roupa Te dou aula de teatro Deixa eu ver a roupinha Cê veio direto do ensaio, né? Não, senhor Isso aqui é a roupa normal Contrata como estilista, colega Eu vou te vestir Eu gosto assim Colocaria uma baby look branca Com um bigo de fora Uma santropê branca E um tamanquinho ano setembro Dá um beijinho no rosto Você já fez coisa pior na vida Que eu sei Não, você não viu Tudo bom, Tonico? Sítio do pica-pau amarelo Eu queria ser a cuca, colega Eu tinha que ser milha Porque eu era uma boneca Um horror, amigo Parece aquele marido hétero Que chega em casa Com as carnes E passar no churrasco A carne minha de preferência É mucosa Ai, que nojo Sobra mais pra mim O que eu gosto Também tem mucosa, na verdade Não, não tem, não Tem esse narigão Que promete coisa pra gente A gente não sabe se cumpre Eu comecei a carreira Numa casa que você morou Em Pinheiros, a Fernão Dias Morei sim Fazia lá no fundo as coisas 84 Eu era virgem ainda nessa época Parabéns, majestade Fez 80 anos A senhora tá com 80 Com o corpinho de 55 Eu achei É a vida Sem photoshop Que eu tô vendo de perto A vida me popou De certos dissabores Como a gordura, por exemplo Mas sabe de uma coisa Você nunca errou na roupa Tá sempre muito elegante Impecável Hoje eu tô simplinha A simplinha o que? Toda na seda, colega Sempre com essa cara de Tem uma cobertura na vieira Não Você tem esta cara Você não tem cara de quem mora Na Tijuca Aí eu saio da Fernanda Montenegro Eu tô de cara com isso aqui O que é o contraste da vida? Você não acha que o cinema brasileiro Tinha que colocar um pouco de glamour? Sempre é miséria É tiroteio Que vai lá pra fora Sempre é um cinema mais sangrento Eu acho que podia ser mais Mixed Mixed Eu não entendi o que ele falou Sabe o que eu acho engraçado? Nenhum diretor consegue filmar a classe A Por quê? Porque nós somos inacessíveis Também não aguento mais pobreza no cinema Agora eu quero um filme que concorra ao Oscar O filme brasileiro Com smoke, com glamour É sempre uma pobreza Ou é tiro Realmente Filme com piscina Com champanhe Pode-se matar pessoas na piscina Mas na piscina não é A gente vai devagar A gente é terceiro mundo Não é isso? Diz que a gente tá no limbo Entre segundo e primeiro agora Tá ótimo Melhor ainda Você já viu algum filme sobre aristocracia carioca? Não Não me lembro Não, não tem Algumas pornochanchadas Algumas coisas do Nelson Rodrigues Até refletir Ai, eu vou fazer na inteligente Tem que ser bem feito Bem feito Aí o público Seu negócio é bem feito Exatamente O que você acha dessa palhaçada? Faz um projeto na TV Entrou Dá três semanas Quatro semanas Ah, não dá ibope Tira Não é muita crueldade Você não acha que não podia esperar pra maturar? Que norma é essa da televisão? A coisa não dá ibope Muda Tira do ar em três semanas O mercado da televisão é assim, né? É cruel mesmo Não era assim há 20 anos, não Eu me lembro quando eu era criança e virgem Tem que ter coisas variadas, né? Não pode ser só o ibope que determina, né? É, dói muito E o artista sai Com aquela impressão De que ele não significa Nada Dá a oportunidade da experimentação Acho que é muito cruel e rápido E sumária Essa decisão de tirar do ar Você é um homem de experimentar coisas novas? Eu sou um artista, né? Fazer coisa nova Mas isso é um business, né? Se você não tiver público Se você não tiver audiência Você também vai dançar Técnico de futebol também é assim Não ganha jogo, sai, né? Eu acho que são as leis do mercado Não dá audiência Não dá pra continuar E a coisa do maturar a obra, colega? Matura antes de levar pra vitrine Depois que pôs na vitrine Tem que estar maturado A televisão brasileira sempre teve isso Mas você foi selvagem Você aumentou agora Eu acho que a selvageria aumentou De uma maneira geral no mundo, né? E a televisão talvez reflita O que a gente faz? Aí pô, furou pra piscina Não tá dando ibope? Tira logo Isso é pra você também Não tá boa coisa? Tira logo Ah, tem que fazer bem feito Só isso Não adianta Às vezes o povo não dá audiência Mesmo bem feito, colega, não é? Quando bem feito dá audiência, assim Por exemplo A fazenda não era tão bem feita E tava ibope? Era bem feito Você gostava? Eu? Bem feito Aí o público O seu negócio é bem feito, então? Exatamente E vai pra casa? Vou descansar um pouquinho Vê meus filhos Bem feito Mas em teatro não é assim Eu sou um ser de teatro Isso aí é de outro setor aí Você já é consagrada Mas tem muito artista Que pra lotar o teatro Precisa estar na televisão, colega É bom a gente também usar a televisão Pra as coisas Adorei, honesto e gostei disso Afinal de contas Um usa o outro na verdade Tá certo você? Acho que quem gosta de teatro Gosta de teatro Se interessa pela direção Pelo autor Pelo elenco Até BBB tá fazendo peça O grilo falante Faz o coelhinho louco É cada pai assada, colega Eu acho que todo elenco A gente vive numa democracia Todo mundo tem direito à expressão Eu adorei esse alongamento Que ela fez, tipo Comercial de leite em pó diet Eu achei chique, colega Na saída do evento Tem brinde Vamos ver se os atores Fazem uma linha superior Ou levam o brinde pra casa Olha Lila Cabral, gente Vai sair com um brinde também Tchau, Chico Levou a sacola, né, danado? Veja quanto pesa isso Ai, que horror Será que tem arroz aqui dentro, colega? Tchau, colega Tá levando brinde também, Paulo Vete Ó, o brinde tá no truque ali atrás, ó Olha, ela vai na frente Marieta, achei chique isso aí pela frente Porque divas vão atrás, colega Põe o cinto, Marieta Ô, meu Deus do céu É perigoso, Marieta Vamos ver o que eles dão de brinde na poça Na palestra de teatro, colega Deixa eu ver Ai, tá pesado Gente, tem um livro Gente, eu achei muito chique Copia, viu? Firma pobre que fica dando tudo em boné e caneta Ganhei esse de quem? Do rapaz que me paquerou lá dentro da organização Empregada, vador, esta bolsa Papai, você? Tchau, tchau!